Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Kusanagi aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Tem mais um trailer aí liberado de The King of Fighters XV, agora revelando Kyo Kusanagi, rapaz. Esse cara que todo mundo aí tá careca de saber quem é, protagonista aí de muitas versões do The King of Fighters. E hoje nós vamos descobrir se ele forma um trio com Joe Higashi e Iori, que a gente viu também na semana retrasada aí. Mas antes de continuar, se você curte o nosso tramo do Melu, você já sabe como é que é o negócio, cara. Deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E tá rolando mais um sorteio, o Gift Card de 100 reais já foi. Agora tá rolando mais um sorteio lá na plataforma roxa, onde vamos entregar ao vencedor um jogo de até 150 reais, cara. Se você quiser escolher um jogo de 150 conto, você pode escolher em qualquer uma das plataformas. Playstation, Steam, Xbox, o que for. Ou se você quiser vários jogos ali até totalizar os 150 reais, também tá de buenas. O que você deve fazer? Se tornar um sub lá na nossa roxinha. A gente tá com a meta de 55 subs agora, estamos com mais ou menos uns 41, entendeu? E você pode fazer isso de graça com o Prime Video, cara. Lembrando aí, se você tiver esse serviço de streaming, tipo a Netflix, ou sua mãe tem, irmão, tia, sei lá. Você pode pegar, vincular a sua conta da roxinha e dar um sub de graça, cara. Ou se você tiver, é um investimento de R$9,90 que você já faz. Você vai dar um sub de graça e tem a possibilidade de ganhar um jogo aí de 150 reais. Ou comprar vários jogos até totalizar esse valor. Então, acessa aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa telinha. Essa parada aí, porque eu fiquei curioso. E esse trailer aí, pelo tempo, é um pouquinho maior do que os outros. Deve ter mais gameplay. Vamos ver o que eles vão revelar pra gente hoje aí. Pois é, cara. Então, sem mais delongas, galera, taca-lhe o play, manos. Vem, Kyo. Vem, Kyo. Aí, obrigado. Deio. Ah, Ropitia. Que clássica. Ropitia, olha que da hora, gente. Jaqueta, calça jeans. Iori? Tem o Iori ali. Não tá dando pra eu ouvir as falas, não, viu, filho? Os normais. Pego o gagarrão. Nossa, o efeito, mano. Nossa, que louca a dublagem. Nossa, mano. Olha esse impacto, cara. Aham. Tá muito plástico, né, mano? Mais plástico do que os outros. Você viu a Kikada ali? Aham. Olha isso, velho. Nossa, nossa. Eu acho o escudo muito bonito, velho, desse jogo. O especial normal cancelou. Mandou o bagulho. Mandou mais um? Esse é o cinematográfico. Mano, ele mandou três especial em seguida. Nossa. Será que formou o time agora? Ó. Vamos ver se vai formar o time? Não formou. Não formou o time? Ah, então continuamos na surpresa aí. Daqui pra frente, então, vai ver os carinhas tudo aleatórios, será? Exatamente, cara. Eles não formaram o time aí, ó. Eles podem ter deixado o negócio meio que na surdina. Tipo assim, vamos deixar a galera imaginando aí o que vai ser e tal. Mas e aí, Alanios? Você que conhece muito mais de King of Fighters do que eu, meu amigo. O que você achou, velho, do que o Kuzanai? Cara, primeiro, essa jaqueta dele tá animal, né? Tá da hora. Ele tá linda demais, cara. O solzão dourado ali, calçadinhas e tal. Que é muito bem feito. Muito bem feito. Mais pra frente, a gente tem os normais dele, né? O efeito com fogo ali também. Eu gostei bastante. Mas a questão dos normais dele ali, até aí tudo tranquilo, né? Nada muito diferente do que a gente tá acostumado. O que eu gostei bastante foi da força do impacto desses golpes, cara. Olha isso, meu. Sim. Eles adicionaram muito impacto. E esse golpe, antes, ele era uma cotovelada. Ele segurava o cara e o cara explodia. Agora ele dá um soco. Eles mudaram um pouco ali a animação. Isso aumenta a dinâmica da luta, né? Mas deu um impacto muito bom isso, cara. Eu gostei bastante. Eu acho muito legal esse negócio que fica muito plástico, cara. E os efeitos, eu acho que eles contribuem bastante pro negócio ficar ainda mais bonito. Dá pra você ver. Quando ele bate, ó. Dá uma espécie de impacto. Que é aquele efeito branco que sai, assim. Quando ele dá um soco ou alguma coisa do gênero, sabe? E quando ele utiliza os poderes, o negócio fica ainda mais bonito, cara. Eu acho que eles estão trabalhando demais, muito bem nos efeitos especiais do jogo, entendeu? Vou poder deixar ainda mais bonito, assim, o que a gente tá vendo em termos de poderes de cada um dos personagens. E pra cada um, mano, é um efeito diferente, a gente pode ver. Alguns se assemelham, né? Um pouco. Mas, assim, algumas coisinhas parece que estão um pouco diferentes, sim, pra cada um dos personagens. Os últimos segundos aí, mostrou um combo dele fazer no Shunei. Ele continua, sim, com o golpe que ele segura o cara. Aquilo lá, então, é um golpe novo, provavelmente, que eles adicionaram. Ou é uma versão mais fraca, não sei. A gente tá vendo aí alguns golpes amplificados, né? Esse é clássico, esse aí. Olha, você viu o formato do tornado em volta dele na hora que ele tá subindo, cara? Ó, cancelou ali. Mandou um especial level 1, eu acredito. Cancelou de novo. De novo. Mandou ali mais um ali, provavelmente level 2. Mas, dessa vez, ele tá brilhando azul. Dá pra ver que ele tá brilhando azul. Aí, ele vai dar o socão. E vamos ver se é corte ou se ele vai emendar nessa daí mesmo? Eu acho que ele vai emendar nessa daí mesmo. Ah, não, cortou. Ah, não, é corte. Parece o corte, né? Não, não é não. Pegou na mesma posição ali. Aí, a questão. Ou é corte, ou o Iori sumiu só por conta da animação. Sim, é. Então, isso que eu ia falar pode ser por conta da cinemática que houve aquele corte, né? A cinematicazinha dele fazendo o poderzão. Antagonizando a lua do Iori. E olha o tornado de fogo que forma ali. Cara, eu achei isso muito legal. Muito legal. Sim, né? Então, o que a gente viu de diferente aí no Kyodo? Dessa vez, a gente viu que ele tem um brilho azul ali. Que ele vai emendando uma coisa atrás da outra quando tá brilhando azul. Isso me lembra muito aquela questão do Max Mood que tinha no Coffee 14. É um sinal de alguma mecânica nova aí. A gente tá vendo o especial ampliado aí free, igual a gente tinha no Coffee 13. Mas, mais pra frente, a gente vê essa mecânica aí dele brilhando azul. Porque a gente viu isso lá no Iori. Mas parecia um golpe... No Iori, não. No Joe. Mas parecia um golpe só, né? Agora, a gente viu várias vezes ali ele emendando uma coisa na outra e continuando brilhando azul. Então, provavelmente, é uma mecânica diferente de gameplay aí. Mas eu gostei pra caramba desses efeitos aí. O Kyodo tá muito bonito, viu, Caio? O que você achou? Sim, cara. Eu achei ele muito da hora também, assim. Ele é um dos personagens que eu mais conheço, assim, por ele ser um dos principais, né? Então, eu gostei bastante mesmo do que eles apresentaram em termos de design também. Gameplay dele tá muito bacana. Ele sempre foi muito estiloso, mano. Eu achei, assim, sabe? Os golpes e tudo mais. E os poderes dele de fogo. A forma como ele utiliza esses poderes, entendeu? Os giros que ele dá com a mão também. Ele sempre faz um formato meio arredondado, como se fosse o sol que ele tem nas costas mesmo. Então, assim, eu acho muito da hora, cara. Eu tô muito animado pra poder jogar principalmente com ele. Que pra mim é um dos personagens mais fodas, assim, que tem no jogo, entendeu? Então, velho, só nos resta esperar aí mesmo. E outra coisa, né, Lanios? Esse negócio aí dos times, né? Eles acabaram não revelando aqui que esses aí são trio. Então ainda tá meio que em aberto. Pode ser, sabe o quê também? Eles mostraram o Iori pra gente semana retrasada. Mostraram o Jô Higashi na semana passada. O Kyô agora. O próximo da semana que vem pode ser que forme um trio com o Kyô e Jô. E aí a gente vai ter a confirmação de que o Iori vai estar sozinho, talvez. É, pode ser que forme um time com o Kyô e o Iori. E o Jô venha mais pra frente pra incluir no Fatal Fury. Então, fica aberto agora. A gente não sabe mais quem são os times que vão ser formados. Eles estão jogando aleatoriamente aí. Isso é um negócio legal. Então, eu tô vendo nesse frame que tá pausado aí que... Então, provavelmente eles mudaram um pouquinho já do colar do Iori, cara. Você pausou bem num momentinho ali que parece que tá um pouquinho diferente. Vamos esperar o que vem daqui pra frente, cara. Eu gostei bastante do Kyô. Gostei mesmo. Exatamente, cara. Então, meus amigos, com isso dito aí, a gente passa a palavra pra você agora, querido inscrito que tá assistindo aí agora. Você mesmo, cara, que tá aí com os olhos vidrados nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Kyô, Kusanagi. E como é que vocês acham que eles vão montar essa dinâmica dos times aí desses três personagens que eles apresentaram pra gente e não tivemos formação de time. Como é que vocês acham que eles vão distribuir isso aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois moradinhos. Vou pincer ele direita de cada um de vocês. Até mais. Foi!